Minuto Cocatrel Olá, hoje vamos falar com Denilson de Oliveira, gerente do Laboratório da Cocatrel. O Laboratório da Cocatrel presta serviço em análise de solo, folha, fertilizantes e corretivos, com equipamentos extremamente eficazes para entregar ao produtor resultados altamente confiáveis. O Laboratório é parte do suporte de prestação de serviço ao cooperado a preços especiais. Faça parte de uma cooperativa sólida e segura. Junte-se a nós. Cocatrel, você pode confiar.